O duplo assassinato marcou a continuidade de um final de semana violento em Altamira. No chão, cápsulas de 9 milímetros e os corpos de Madson Martins Arthur, de 29 anos, e Camila Soares, de 19. Mortos a tiros quando trafegavam de motocicleta pela rua Sesso 7, no bairro Sudanduz. Testemunhas relataram à polícia que as duas vítimas foram surpreendidas pelos criminosos, que chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos. Nem mesmo o bebê de colo, que estava com Camila, intimidou os criminosos, que seguiram atirando até que as vítimas estivessem no chão. Após o crime, os atiradores fugiram do local. A criança de 9 meses foi arremessada do colo de Camila e ficou no chão. Uma pessoa socorreu o bebê, que teve escoriações leves. Parentes acionaram o socorro e a polícia, que chegaram em poucos minutos. O bebê foi levado pelos bombeiros para a UPA, mas não precisou de internação. Os corpos das vítimas foram removidos do local e encaminhados para o IML, onde passaram por exames de necropsia. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios em Altamira, que apura a motivação do duplo homicídio. Madson Martins Arthur é filho de um ex-vereador de Altamira, mas desde a infância é criado por parentes da mãe. Com uma ficha criminal extensa, o jovem, que estava prestes a completar 30 anos, foi detido em dezembro do ano passado, acusado de furto qualificado em Brasil Novo. Utilizando um carro sem placa, ele vestia o uniforme de uma suposta empresa de internet e visitava imóveis na área rural, onde escolhia suas vítimas. Após conseguir informações sobre quando os imóveis estariam vazios, ele retornava ao local, arrombava as portas e furtava os objetos. Durante a investigação dos crimes, a polícia chegou a Madson, que teria confessado e deu a localização dos objetos das vítimas. As mortes de Madson e Camila estão sendo investigadas pela polícia, que ainda busca informações de outros três homicídios. Cinco mortes violentas e uma tentativa de homicídio em apenas três dias. O bebê que sobreviveu ao atentado está sob a guarda dos parentes das vítimas.